Bom, legal. Boa noite, então, a todas e todos. Bem-vindas aqui ao Espaço Atapera aqui. Enfim, é um prazer receber aqui, agradecer a presença aqui do Gilberto, aqui do José Luiz Fevereiro, do Índio e de vocês todos aqui, especialmente. Dias de chuva e de frio aí, São Paulo caótica. E para esse debate aí, que é um debate muito importante. Para mim, é um debate essencial para o que a gente está vivendo hoje, para o que a gente vai viver no próximo ano e para o que a gente vai viver nos próximos 10, 15, talvez 20 anos. A gente estava conversando aqui antes, a questão das chances que talvez tenham sido perdidas e que vai levar, talvez, gerações para... espero que não. Enfim, uma honra receber você aí, Gilberto. Obrigado mais uma vez aqui, estar aqui conosco, aqui na humilde Tapera. e vamos fazer essa discussão. Eu já li aqui alguns textos aí, já tenho aqui umas perguntas também. Bem-vindos, aí eu convido você aqui a sentar. A ideia é a gente fazer algumas falas aqui, depois a gente abre para uma conversa aí com vocês. e vocês fiquem à vontade aí para fazerem as suas perguntas, comentários aí. Bem, boa noite a todas e todos vocês. Eu agradeço a presença aqui, levando-se mais em conta ainda que nós estamos em uma noite chuvosa e frio, frio não é tanto problema, mas a chuva em São Paulo é fatal para qualquer encontro com o transporte público, com o acesso que a cidade tem, a dificuldade que tem. Eu queria... nós vamos comentar sobre o livro que nós lançamos, Os 5 Mil Dias, O Brasil na Era do Lulismo, que é um livro com 53 autores, envolve vários temas, eu depois vou detalhar, mas entre os autores a gente tem o Aldo Fornasieri, o André Singer, o Armando Boito, o Cid Benjamim, o Chico Alencar, o Edmilson Rodrigues, que foi prefeito de Belém, o Edson Carneiro Índio, que está aqui, que eu já chamo para compor, não a nossa mesa, mas a nossa cadeira aqui na frente, a Elô Machado, que é professora da Getúlio Vargas, é especialista em Supremo Tribunal Federal, a Hermínia Maricato, que foi praticamente a ministra do primeiro governo Lula, quando o Olívio foi ministro das cidades, ela era a segunda pessoa no ministério, que muitas vezes assumiu o ministério na prática, o Flávio de Campos, que é professor na USP, o Guilherme Boulos, o Igor Fuser, o Ivan Valente, o João Willis, o Zé Luiz Fevereiro, que eu também chamo aqui para compor a nossa cadeira, o Zé Luiz Del Roio, que ficou de chegar aqui, o Reginaldo Nasser, que é professor de Relações Internacionais da PUC, o Lúcio Grégora, que foi secretário de Transporte em São Paulo na gestão Luiz Erundina, o Luiz Felipe Miguel, o Luiz Eduardo Soares, que foi secretário de Segurança Pública no governo federal, o Milton Temer, que foi ex-deputado federal, o Nilceia Freire, que foi ministra das Mulheres no governo Lula, o Pedro Paulo Zalouti Basso, professor da Unicamp, o Vladimir Safatri, o Ricardo Gebrim e outros. Eu quero me apresentar, eu sou Gilberto Maringoni, eu sou professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, fui candidato a governador pelo PSOL em 2014, quase ganhei, foi por muito pouco, faltaram 5 milhões de votos, coisa pouca. O Zé Luiz Fevereiro é dirigente do PSOL, é economista do Rio de Janeiro, está aqui especialmente para o lançamento, e o Edson Carneiro Índio é o secretário-geral da Intersindical, e eu reputo como um dos mais competentes dirigentes sindicais brasileiros. Nós vamos fazer o seguinte, cada um de nós vai falar um pouco, 15 a 20 minutos, sobre o livro, qual é a importância que a gente atribui a esse volume, a esse trabalho, e aí a gente abre uma roda de conversa, a gente conversa sobre o livro. Eu quero agradecer imensamente ao Antônio de Freitas, por ceder gentilmente esse espaço para fazer esse lançamento e essa conversa. Eu acho que o Tapera Taperá, um oásis dentro de São Paulo, eu falava, quando você olha pela janela, a visão nem parece São Paulo, mas é em São Paulo, a cidade tem dessas surpresas aqui no centro, e o Tapera Taperá é uma dessas muito positivas. A ideia desse livro, primeiro, é o seguinte, nós estamos há 14 meses das eleições de 2018. Nós acabamos de sair de uma derrota estratégica para a esquerda, porque o golpe de 2016 está se mostrando, a cada momento, o aprofundamento dele, da noção da funda intervenção que está se fazendo no funcionamento do Estado brasileiro, nas relações entre as classes sociais, no impacto civilizatório, impacto de convivência das classes sociais, firmados, não apenas na Constituinte de 88, vocês que estão aqui sabem disso, quer dizer, ele está destruindo, especialmente o capítulo 8 dos direitos sociais, mas ele vai contra não apenas os direitos sociais, mas o funcionamento da própria economia. Então, no caso da Petrobras, a acelerada e visível destruição e privatização da Petrobras, pela margem, por exemplo, a petroquímica está para ser desnacionalizada, um setor importante da Petrobras. Já, já vão querer começar a fazer isso com o refino, que é a parte estratégica do petróleo, porque não basta você extrair petróleo em estado bruto, quer dizer, o refino, ou seja, a industrialização do petróleo é o que caracteriza a apropriação de riqueza maior da indústria petroleira. Mas isso se estende para a política de conteúdo nacional que possibilitou que o Estado brasileiro fizesse com que as empresas que trabalham aqui dentro, que têm negócios com o Estado, não só colocassem empresas sediadas aqui, ou empresas brasileiras, mas isso gera empregos, a capilaridade disso na economia, na geração de riqueza, na geração de renda, salário e de emprego é importantíssimo. Isso está sendo demolido. E vai aí o papel dos bancos públicos, o que estão fazendo com o BNDES, com o fim da taxa de juros de longo prazo, a possibilidade de financiamento futuro do desenvolvimento, culminando com a PEC do fim do mundo, a proposta de emenda constitucional, que já é uma emenda constitucional número 95, que congela por 20 anos os gastos públicos, ou seja, que vai triturando por dentro, é como se você colocasse numa criança uma camisa de força que a impedisse de crescer. Então, ela vai crescendo, ela vai sendo triturada por dentro, que é isso que se faz com o orçamento, é como se fosse um garrote. Por 20 anos, a população cresce, a necessidade de aumentar os serviços se expande, e você não pode, porque você tem essa canga no orçamento, para que se gere excedente, para financiar o rentismo. E vai por aí a proposta de emenda constitucional da Previdência, a legislação trabalhista, que o índio pode falar mais, o fevereiro, pode falar mais, o fevereiro escreveu o capítulo sobre a dívida pública. Enfim, entender a natureza desse golpe é fundamental para que a gente consiga ir adiante. Mas, mais do que entender a natureza do golpe, é entender como é que o golpe acontece. Qual é a mecânica institucional, qual é a mecânica social e política, que abriu o caminho para que a direita voltasse a ter proeminência na sociedade brasileira, para que ela conseguisse ter legitimidade de massa, para que ela conseguisse fazer aquelas gigantescas manifestações aqui em 2015 e 2016, que foram o gatilho que possibilitou a virada institucional. Como é que isso aconteceu? Para a gente pensar o futuro, para a gente pensar um programa para 2018, e estamos com pouco tempo, para a gente pensar como virar essa situação, nesse quadro de recuo, a primeira coisa a fazer, a parte integrante de qualquer programa é o balanço. Eu só vou avançar se eu souber o que eu percorri até aqui. Como na esquerda brasileira, nos setores progressistas, o balanço tem sido feito de forma muito fragmentada, fala-se de alguns erros, deixou de regular as comunicações, teve uma política econômica mantendo o tripé macroeconômico, superávit primário, câmbio flutuante, juros altos, não constitucionalizou as políticas sociais. Existem dispersos uma série de balanços. O Partido dos Trabalhadores, que eu acho que seria o maior interessado em fazer um balanço honesto, um balanço claro, pelo menos nesse último congresso que fez agora, há alguns meses, abdicou do papel de fazer o balanço, talvez com receio, a presidente Gleice Hoffman chegou a externar a opinião de que fazer autocrítica daria munição para os nossos adversários. Ora, nem autocrítica, nem balanço, significa você fazer meia culpa, você ficar com um chicotinho nas costas ou ficar com aquela penitência cristã de dizer que errei, não erro mais, pequei, ó pai, perdoai, eu não sabia o que fazer. Não, não é nada disso. É uma maneira metódica de você examinar a estrada que você andou, quais os buracos que tinha, por que mataburro você passou, que desvio você podia ter tomado, que atalho você pegou e não devia ter pego, enfim. O balanço é parte inerente da atividade humana em qualquer situação. Então, ver a razão desse tombo, o balanço é fundamental. O livro se chama Cinco Mil Dias porque a gente estava com uma dificuldade de dar um nome para isso aqui, para não parecer aqueles nomes de tese universitária, balanço de um governo popular nas sociedades periféricas, uma visão crítica. Isso aí não ia, espanta leitor, aquela coisa para você, um espantalho para leitor. Você precisa ter um nome fantasia que tenha alguma atração. E a gente, fazendo as contas entre várias possibilidades, a gente viu que 13 anos e 4 meses dá 4.783 dias. A gente resolveu arredondar para cima, porque alguns dias lá podiam valer por dois, tem os bissextos e tal, a gente colocou 5 mil dias. É uma referência indireta a um livro que foi famoso no final dos anos 60, que era um livro de um assessor do presidente John Kennedy, nos Estados Unidos, o Arthur Schlesinger, que é um liberal, não tem nenhuma relação com o livro, mas chamava Mil Dias de Kennedy na Casa Branca, que eram os três anos que o Kennedy ficou, quase três anos que ele ficou na Casa Branca. Ninguém se lembra disso quando lê o livro, mas 5 mil, mil números redondos são bons. O livro é dividido em seis ou sete partes. Eu nunca, apesar de eu ter editado o livro, eu nunca me lembro quais são as partes, eu nunca lembro o nome dos autores, não daria para lembrar, porque é muita gente. Mas as partes são as seguintes. Primeiro, os rumos da política. É um balanço político das opções conscientes que o governo fez na área institucional. Aqui começa com o artigo do André Singer, que foi quem mais longe se debruçou sobre a ideia de lulismo. Um artigo de 2007, publicado na Novos Estudos, o SEBRAP, ele começa a externar essa posição, o que é além do PT, o que é o lulismo, e ele publica o livro dele, acho que em 2012, Os Sentidos do Lulismo, pela Companhia das Letras. O André, vocês sabem, ele fez uma pesquisa extensa nas planilhas de votação do Tribunal Superior Eleitoral para ver a mudança do universo de apoiadores nas eleições de 98, de 2002 e de 2006 no Lula. E percebeu que o voto do PT muda de uma concentração, especialmente no sul-sudeste e nos setores organizados. E na eleição de 2006, esse voto, essa votação, essa sustentação, se desloca especialmente para o nordeste, para os setores inorganizados e para os setores pobres, muito pobres ou miseráveis. Que eram presa fácil do chamado coronelismo. Aquele setor que era muito suscetível ao fisiologismo, ao prefeito que te dá a cesta básica, ao deputado que vem lá com aquela história folclórica, que te dá um pé de butina e depois da eleição te dá outra. Isso foi quebrado pela ação, não só do lulismo, mas das eficientes políticas sociais, especialmente o Bolsa Família, que quebraram essa relação direta do cidadão pobre com o chefete político local. A partir dali, o benefício, o direito social passa a ser impessoal. Ele passa a ter um cartão magnético, ele vai no banco e tira. O dinheiro pode ser pequeno, mas, ao quebrar essa relação, quebra-se o elo fisiológico que historicamente marcou as regiões mais atrasadas do país. Não só no Nordeste, eu sou do interior de São Paulo, isso aqui funcionou a rodo. O ademarismo se fez assim. Eu não vou descrever cada artigo, mas é muito notável que o André esteja aqui, porque o livro sobre o lulismo sem o André, um livro seria manco e ele escreveu um capítulo. O segundo são os rumos da economia, em que a gente tem o artigo do fevereiro sobre a dívida, tem o Pedro Paulo Zaluti Bastos falando sobre a questão macroeconômica mais geral, a lei da Paulane, Paulo Clias. A terceira parte é a política externa. Vamos ver se o Del Roio ou o Reginaldo Nasser. Zé Luiz Del Roio, vocês não se conhecem, o Zé Luiz é um antigo dirigente, foi dirigente do Partido Comunista Brasileiro, foi dirigente da Aliança Libertadora Nacional, da Ação Libertadora Nacional, do Carlos Marighello, nos anos 60, que foi para a Luta Armada, foi exilado na Itália e se elegeu senador na Itália pela refundação comunista entre 2005 e 2008. Foi deputado, eurodeputado em Estrasburgo. Depois nós temos recursos estratégicos e infraestrutura, em que Hermínia Maricato faz um artigo seminal sobre a questão das cidades e da habitação, um artigo sobre o pré-salvo, enfim, artigo sobre transportes. A quarta parte, Políticas Sociais e Ampliação de Direitos, em que tem um artigo excelente do Índio, dando conta do trajeto do governo Lula, na defesa, e o Índio faz um levantamento que é surpreendente, eu sempre achei que o Lula tinha recuado sempre na questão dos direitos sociais, e não é verdade, ele segurou essa ofensiva ultraliberal de quebra dos direitos que está acontecendo agora. Então, o capital sempre quis, a CLT sempre foi um espinho na garganta do grande capital, e esses anos do governo Lula serviram para dar uma, como um dique de contenção. Mesmo os recursos foram muito pequenos e secundários, e mesmo as alterações constitucionais, várias regressivas feitas no governo Lula, nunca tocaram na essência da Constituição de 88, que é uma Constituição que a gente pode resumir como o último grande pacto desenvolvimentista do país. Não sei se o fevereiro vai concordar comigo, mas se ele não concordar, ele me detona na fala dele. A parte 6, a democratização do Estado e a sociedade, então o judiciário, meio de comunicação, comissão da verdade. E a parte 7, para além do lulismo, quer dizer, o que vem depois? O que a gente pode ter como expectativa de construir adiante? Os anos do lulismo foram anos inéditos na história brasileira. Por mais que nós tenhamos tido um presidente que eu acho que foi o que... Acho não, acho que isso é quase que um consenso. Que construiu o Estado moderno brasileiro, que dotou o Estado de instrumentos para abrigar uma industrialização moderna, para conseguir... Eu ia falar conter, mas é conter no bom e no mau sentido, mas é incorporar uma imensa legião de imigrantes pobres do Nordeste, porque a primeiro governo Getúlio, 3045, não foi caracterizada... O movimento demográfico que houve não foi especialmente caracterizado por uma imigração externa para cá. Isso aconteceu entre 1890 e 1920, que veio aqui substituir a mão de obra escrava, no processo de branqueamento que a gente teve, trabalhadores italianos, espanhóis, secundariamente japoneses, libaneses e de outras nacionalidades, portugueses. Mas, nos anos 30 e 45, foi imensa legião de nordestinos, especialmente do fundão do Brasil, que veio para o Rio de Janeiro, e o governo Vargas conseguiu estruturar o Estado, muitas vezes de forma autoritária, para transformar o Brasil. Então, o concurso público, a criação do IBGE, já nos anos 50, mas do DASP, o Departamento de Acessoria de Serviço Público, que organiza o concurso público... A administração. A administração, o Departamento de Administração. O Código das Águas, de 1934, que talvez tenha sido, e é pouco falado, a mais importante medida de salvaguarda das riquezas brasileiras, que ele legislava o seguinte, não só as águas que estão no subsolo, mas tudo que está no subsolo, de água, petróleo, minérios, minerais preciosos e tal, pertence ao Estado. E isso é uma revolução que se faz, por dentro do Estado, muito grande. Fora a industrialização, volta redonda, isso tudo que vocês sabem, o segundo governo Getúlio, a Petrobras, o BNDES, o CNPq, enfim, o governo Getúlio cria o Estado moderno. Mas o governo Getúlio era basicamente uma facção da burguesia, uma facção das classes dominantes, nacionalista, em conflito com a facção liberal, que existia forte e que tinha sido hegemônica no governo Dutra, de 1946 a 1950. Mas o governo Lula é diferente, porque o governo Lula jamais houve um presidente da República com tamanha legitimidade entre os de baixo como o Lula. Jamais. Por isso, falar que, embora o Lula tenha mantido a política macroeconômica do Fernando Henrique, nos seus fundamentos, o tripé macroeconômico, o Banco Central praticamente independente, a dívida pública funcionando como um circuito de valorização do capital privado, via especulação, apesar disso, não dá para dizer que é a mesma coisa, especialmente por conta de sua base social. Essa base social faz toda a diferença. O Lula e o Luliz foram capazes de furar uma bolha da grande imprensa, uma bolha de contenção, mas fez uma aliança com esses setores na política de centro, mas é um setor do grande capital que veio a dar o golpe, depois, numa segunda fase do desenvolvimento econômico brasileiro. Mas entender o que foi esse período de 13 anos, e não é um período unívoco, não é um período que a gente pode falar, ele teve uma diretriz única. Ele começa em 2003, 2004, com o Palocci no comando da economia, com o Meirelles no Banco Central, com a ortodoxia econômica a toda prova. Tão forte era essa ortodoxia que nenhuma política social foi adiante. Vocês lembram do Fome Zero. O Fome Zero não ia, com o financismo que estava ali, não é só porque era uma política que não estava bem ajambrada, mas ali, com aquele financismo, não ia adiante. O país começa a dar uma virada, a partir de 2005, em direção a um crescimento um pouco maior, em direção a um esboço de desenvolvimentismo, não porque o Palocci e o Meirelles tenham feito a lição de casa. Eu me lembro de uma entrevista do Luiz Gonzaga Beluso, já em 2007, falando o seguinte, a virada acontece porque começa a acontecer um aumento do excedente exportável, o aumento do preço das commodities, que vocês sabem, a China como grande consumidor das commodities, e aí o governo muda. Quando cai o Palocci, entra o Guido Mantega, entra a Dilma na Casa Civil e você tem aí um esboço de política desenvolvimentista, que era um carro buscando acelerar com o freio de mão puxado do Banco Central com uma política monetária extremamente contracionista. Você tinha uma política fiscal expansionista, você tinha investimento, você tinha dinheiro, ele tinha de fato uma política diversa, não se explica só pela China, existiu uma tensão interna pelo desenvolvimento, mas a política monetária, a política da moeda, a política do câmbio, a política de juros, era um freio de mão puxado. Mas, mesmo assim, o excedente era tanto, e uma pressão social pelo crescimento, pelo desenvolvimento foi grande, que nós chegamos em 2008 superando a crise e o país conseguiu, de forma criativa, superar a crise, foi um dos países que menos sofreu de imediato as ondas da crise. A partir de 2011, uma pressão intensa do setor de financistas, quando a Dilma se elege, consegue quebrar essa diretriz. Vocês se lembram, em 2011, quando ela toma posse, os anos finais, os meses finais, 2010, começo de 2011, a grita na imprensa era a explosão inflacionária. Sardenberg ia todo dia no jornal das 10 da Globo News falar que nós vamos ter um descontrole inflacionário, nós vamos voltar aos anos 80, a hiperinflação, porque essa era a maneira. E, de fato, houve uma pequena aceleração inflacionária porque o senhor teve expansão. Você tendo expansão do salário, o salário real cresce, aumenta a demanda, você tem um aumento, mas um aumento mínimo. Não existia nenhum risco de descontrole inflacionário. Mas a Dilma faz um ajuste fiscal logo no início de 2011. O governo não consegue dar continuidade à política expansiva, embora ela tenta pontualmente, baixando juros, buscando desonerar a indústria. A política de subsídios não é errada em si. Ela é errada em não ter contrapartida para o empresário. Tem desconto nos impostos, deixa de pagar impostos, mas ela em si não é incorreta. Você tem que o empresário, olha, você tem a polícia, você tem a desoneração de impostos, mas você tem que garantir que não vai desempregar, você vai fazer investimentos e tal. Como o nível de investimento na economia baixa, no investimento estatal cai, a expectativa é que o setor privado entrasse investindo e o setor privado embolsa os descontos de impostos como lucro, como aumenta a sua taxa de lucro, o governo começa a perder o rumo. E a gente chega ao desastre de 2014, 2015, quando ela promete desenvolvimento na sua campanha eleitoral, acusa o Aécio de querer fazer um ajuste fiscal brutal, e quando ela se elege, ela faz o ajuste, compra novamente a mercadoria propagada pelo setor financista, coloca o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, o Tombini puxa ainda mais o freio do Banco Central, e a gente tem um desastre que foi dela romper com a sua base social, romper um pacto histórico do PT com esse setor que dá legitimidade, que é o diferencial do Fernando Henrique, e se a gente acompanha, ela se elege com 54 milhões de votos, ela chega a ter, no início de 2015 a popularidade de 57% de ótimo e bom, um desemprego de 6% no final de 2014, aí o que a gente tem, com o tarifácio do começo de 2015, as medidas contra acionistas e o aumento paulatino do desemprego, em maio, aqueles 54% desabam para 18%. É uma coisa, um mergulho na impopularidade que expressa esse rompimento da sua base com o governo, muito sério. Em setembro de 2015, pelo IBGE, a taxa de desemprego, que era de 6%, vai para 9%, é um aumento de 50%. Então, você tem, a população sente um baque, quer dizer, você sente um declive, você sente que você caiu um degrau muito repentinamente. E aí, acontece o que vocês viram, a direita tem espaço para se expandir e tal. Eu vou falar muito rapidamente, agora muito rapidamente, do capítulo que eu escrevi, que é sobre isso, no aspecto político, que o lulismo, ele tem uma marca de fazer escolhas, mas não deixar claras quais são para a sociedade. Ele tem a característica, o André Sinja classifica que o lulismo é uma corrente política, conservadora na economia e progressista na política. Então, ampliação de direitos, direito da mulher, direitos trabalhadores, mais direitos sociais no geral, mas quando esbarra nos limites econômicos colocados pelo financismo, ele emperra. A expansão das exportações de 2005 a 2011, 2012, ela tirou um pouco de cena esses limites, esses constrangimentos que existiam para a expansão econômica. Você pode ter expansão econômica, mas o problema todo é que essa formulação existia na Carta aos Brasileiros, lançada em julho de 2002, que acho que vocês se lembram, foi um documento que equivalia quase que a um, a uma emenda ao programa geral do PT. O programa do PT aprovado no Congresso anterior, de final de 2001, falava numa política expansionista, expansão do mercado interno e tal. A Carta aos Brasileiros é um documento que tem 60 linhas, ele não é extenso, mas ele promete duas coisas. Logo de início, ele diz o seguinte, o povo brasileiro quer mudança, não quer mudança cosmética, quer mudança para valer, mudanças que melhorem a vida, mudanças de bem-estar e tal. 20 linhas abaixo, ele diz o seguinte, o novo governo vai manter todos os contratos firmados por administrações anteriores. Então, ele faz o seguinte, ele promete mudança de um lado, 20 linhas abaixo, ele promete conservação. Ele promete mudança e manutenção. E isso é possível fazer quando você tem expansão. A gestão do Palocci foi a segunda, foi a manutenção. Quando entra o Guido Manta, quando você tem expansão do setor externo, você consegue fazer mudanças e a mais expressiva delas é o aumento real do salário mínimo de 70%. Não é reajuste, é aumento. Isso é que expandiu o mercado interno, alavancou a indústria brasileira, possibilitou a política de conteúdo nacional, possibilitou, em 2009, mudar a política da Petrobras para o pré-sal, a política de... não do conteúdo local, de partilha. E essa, no segundo governo Lula, essa não escolha, quer dizer, essas duas diretrizes, essas duas balizas foram um pouco apagadas. é mais ou menos como o lulismo fez o seguinte, diante da necessidade de uma escolha, se você tem gordura para queimar, se você tem duas opções, você adota as duas. É como se o Hamlet, ao invés de falar ser ou não ser, ele falar ser e não ser. Eu tenho as duas, eu tenho as duas diretrizes e consigo levar porque eu tenho gordura, eu tenho crescimento, eu tenho... Quando acaba o crescimento, aí acontece aquilo que uma expressão que o Zé Luiz Fevereiro me lembrou aqui, que eu ouvia muito na infância. Quando a maré abaixa, dá para você ver quem está com calção e quem está sem calção. Quando a expansão cai, você tem que fazer escolha, porque se você está sem calção, você vai tomar uma opção, você vai atrás do calção, qualquer que seja. E o calção que a Dilma adotou foi dar um breque numa política expansionista, embora pontualmente ela tenha procurado fazer, alavancar com os bancos públicos, fazer uma política, mas no atacado ela faz uma política contra acionista. Essa é a dificuldade. Quando o lulismo faz uma escolha e fica clara para a população, e essa escolha resulta em problemas para o cidadão comum, quer dizer, menos dinheiro no bolso, menos emprego, a conta de luz está mais cara, muito além das grandes teses, quer dizer, quando isso afeta o meu cotidiano, aí acontece a perda de legitimidade. Agora, para finalizar, finalizar, isso tudo a gente tem que avaliar à luz do que nós estamos vivendo hoje. por maiores que tenham sido os problemas do governo Dilma, do governo Lula, nada se equipara à hecatombe do golpe. É por isso que o Lula, em qualquer sondagem, tem 30% de intenção de voto, é por isso que a esquerda volta com toda a desgraça, o cipoal de derrotas que a gente está tendo. O fato do Lula ter 30% mostra que não é só que o Lula tem espaço, é que outra política tem espaço na memória, no imaginário, no desejo popular. Quer dizer, a história que o Arthur fala sempre, quer dizer, os bons tempos, a população tem a ideia do Lula como os bons tempos, independente do que seja o Lula, não estou entrando, mas essa percepção é real. Isso mostra que existe um espaço para lutar pela mudança e mostra que não vale a pena, por pior que sejam as derrotas, e o Índio teve lá durante, o Índio mudou para Brasília no último ano, acho que ele passava três ou quatro dias em Brasília, lá, na batalha da reforma trabalhista, junto com a CUT, junto com a CTB, com as outras centrais, por pior que seja o Lula, existe um espaço, um desejo para mudança. Por isso que não vale a pena a gente se prostrar e entrar na tática hard, hard, hard. Ó dia, ó azar, eu não devia ter saído da cama, eu não devia ter eleito aquele governo, ia ter golpe mesmo, eu sabia. Não, existe esse espaço. Eu não estou entrando aqui no juízo de valor do que a candidatura Lula, não, porque isso é outro debate, mas existe um espaço para mudança. Por fim, esse livro busca discutir algumas dessas coisas, algumas dessas características, e se ele servir como um começo de um balanço mais ou menos organizado, e eu digo mais ou menos porque nós, eu sou do PSOL, nós três aqui somos do PSOL, o que a gente não quis foi fazer um livro do PSOL. Isso seria estreitar o livro, não dar a dimensão, a grandeza que teve esse período. Então, tem gente que foi do governo, como a Nilceia Freire, o Célio Turino, que foi chefe de gabinete do Juca Ferreira no Ministério da Cultura, a Hermínia Maricato, vários Luiz Eduardo Soares, gente que está na universidade, como o André Sinjo, o Pedro Paulo Valdebaço, a Lida Paulani, gente que é do PSOL, gente que é do Movimento Social, o Boulos, gente da Consulta Popular, o Ricardo Gebrim, procurando dar esse balanço ecumênico, algumas vezes internamente, um ou outro artigo tromba com o outro, vocês vão ver aí a política de meio ambiente, o companheiro que escreve aqui sobre a questão indígena, eu sempre esqueço que ele é do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, Gazeali, eu não lembro o nome dele, ele escreve dando um pau no desenvolvimentismo. Então, isso tem, e aí os capítulos de economia são francamente desenvolvimentistas, agora, isso faz parte desse balanço plural, de um balanço inicial, porque nós vamos ficar falando, fazendo esse balanço, durante algumas décadas, mesmo que a gente consiga virar, porque o balanço do governo Getúlio, de 30, 45, de 51, 54, ainda é feito hoje, tanto que os três volumes do Lira Neto, lançado há alguns anos, aquela biografia do Getúlio, que eu acho que o Antônio deve ter por aí, foi recorde de vendas, porque esmiuçar esses pontos nodais da história brasileira é não só um fator de curiosidade de um setor crescente da sociedade, não é das amplas massas, mas é uma necessidade para quem quer fazer alguma coisa. Eu paro por aqui, vou passar a palavra para o Zé Luiz Fevereiro, ele fala um pouco, em seguida, a gente ouve o nosso companheiro, Edson Carneiro Índio. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Eu começaria por fazer uma caracterização daquilo que foi a frustração nossa, de todos nós que participamos do movimento que dos anos 80 e anos 90 desemboca na eleição de Lula em 2002, sintetizado em cinco grandes reformas que estavam no horizonte e na cabeça de todos nós. A necessidade de se aprofundar a reforma agrária no sentido de democratizar a propriedade da terra, fazer uma reforma na legislação de concessão de meios de comunicação para, no mínimo, proibir a propriedade cruzada e, portanto, quebrar os monopólios, algo semelhante ao que a Cristina Kirchner tentou fazer na Argentina. Enfrentar o rentismo, de forma que o Brasil deixasse de ser, como é desde o início do plano real, recordista mundial em taxa de juros sobre a dívida pública. E esse enfrentamento deveria ter sido feito para que a dívida pública passasse a ser um indutor do desenvolvimento e não um constrangimento ao orçamento fiscal da União. Fazer uma reforma tributária de forma que o Brasil deixasse de ter a maior parte dos seus impostos ligados aos impostos indiretos que incidem nominalmente igual, de forma igual para todos e, portanto, penalizam mais os que ganham menos e passasse a tributar mais em torno de impostos diretos que incidissem sobre património e renda. que fizéssemos uma reforma política que, já desde 2003, 2004, pudesse, por fim, por exemplo, o financiamento empresarial de campanha, que teve as consequências que todo mundo viu, uma reforma política que criasse mecanismos de consulta direta, que abrisse a possibilidade de se criar consultas via referendo para tentar destravar algumas reformas mais fundamentais e o balanço que a gente faz é que existiu em determinados momentos força política para fazer isso, mas não existiu vontade. O governo Lula fez uma administração, o lulismo fez uma administração com inúmeros pontos positivos, mas todos eles dentro dos limites do consentido, dentro dos limites da não confrontação. A esquerda costuma fazer um balanço de que o governo Lula foi um governo de conciliação de classes. É uma generalização, como toda generalização, ela é incorreta se levada a fundo. porque o governo de conciliação de classes, o Maringoni no texto dele fala isso, é todo o governo de esquerda que no limite não vai expropriar a propriedade privada dos meios de produção. Portanto, por definição, algum patamar de conciliação de classes existe. A caracterização que eu gosto de fazer é que foi um governo de conciliação de interesses de classes a frio, sem disputa. Sem disputa. Qualquer sindicalista, o índio sabe disso, ao enfrentar um processo de dissídio coletivo, se dividem entre o sindicalismo pelego, que é aquele que negocia nas condições dadas o que é possível, e o sindicalismo combativo, que mobiliza a categoria, organiza a luta, faz o enfrentamento, se possível faz a greve, e pactua depois, em geral, tendo melhorado a correlação de forças, a menos que a greve tenha sido absolutamente derrotada. Mas, assim, mobiliza, organiza, faz o enfrentamento para tentar fazer a pactuação, no caso, a venda da força de trabalho ao capital em melhores condições. Sobre esse ponto de vista, o Arthur aqui vai seguramente brigar comigo, mas o governo Lula se equipara ao sindicalismo pelego, porque faz a pactuação sem a disputa, sem a confrontação. quando o governo Lula precisou garantir, por exemplo, mais recursos fiscais, optou por renovar a CPMF, que, ao contrário do que parece, é um imposto profundamente regressivo, porque ele incide em cadeia no processo produtivo, ele acaba sendo incorporado aos preços, e, consequentemente, ele é pago no consumo. Aquilo que a pessoa paga diretamente no banco é a menor parte, a maior parte é paga no consumo. Não se aventou, por exemplo, retomar o imposto sobre distribuição de lucros e dividendos, que o Brasil e a Estônia são as únicas economias do mundo ocidental que não cobram, que até 1995 tributava em 15%, Fernando Henrique acabou com isso, e até hoje não é cobrado. É onde se esconde a alta renda nesse país. O imposto de renda incide basicamente sobre salários, hoje, porque o que na renda que não é salário na distribuição ela é isenta, ou seja, tudo aquilo que implicava algum nível de reforma estrutural não foi feito. O Guilherme Bolo, o Guilherme, o, desculpa, o Gustavo Gindre, no texto dele aqui, fala sobre a questão dos meios de comunicação. A Globo estava virtualmente quebrada em 2002 por conta da empreitada da NET e ela foi salva no governo Lula pelo BNDES. havia uma oportunidade naquele momento de se tentar fazer um enfrentamento no sentido de quebrar o monopólio da Globo. O Roberto Requião conta e diz isso de público e nunca o vi ser desmentido, que ele teria procurado o Zé Dirceu naquela altura dizendo que era necessário que o governo tivesse uma emissora da televisão para chamar de sua, que representasse suas posições políticas e que o Zé Dirceu teria respondido para que nós já temos a Globo. Em 2015 se viu quem tinha e quem não tinha a Globo. Enfim, tudo aquilo que se acumulou um enorme capital político do início dos anos 80 até 2002 que o Lula por ter conseguido a partir de 2004 e 2005 de certa forma liderar um processo de crescimento econômico que propiciou ganhos de renda que garantiu a sua reeleição em 2006 mesmo com mensalão mesmo com enorme ofensiva feita contra o governo dele ele tinha um capital político que lhe permitia comprar determinados enfrentamentos para fazer reformas estruturais e não as fez acabou sendo de certa forma cooptado pelas facilidades de fazer pequenas mudanças nos limites daquilo que o crescimento econômico e a agenda positiva o cenário positivo internacional propiciavam sem comprar os conflitos que eram necessários a questão da dívida pública e eu escrevo sobre isso é absolutamente exemplar foi o Lula que inventou Henrique Meirelles oito anos presidindo o Banco Central quando a Dilma e o Tombini tentaram fazer um movimento de redução da taxa de juros já não tinham a mesma força política além de terem cometido alguns erros de política econômica acessória então eu diria que a principal característica do governo Lula foi ter tido capital político e não o ter utilizado para fazer a confrontação fazer a mobilização politizar a sua base para fazer reformas estruturais isso cobra um preço cobra um preço se viu isso em 2015 2016 quando com o fim do ciclo de crescimento econômico com o ajuste fiscal e a recessão instalada a popularidade da Dilma cai ela não tinha base social mobilizável para resistir ao impeachment quem foi para as ruas foram as vanguardas dos movimentos sociais parcela da classe média progressista inclusive parcela da oposição como nós porque os 54 milhões de votos principalmente a base popular que garantiu vitórias eleitorais ao lulismo não se mobilizou para defender o governo porque não foi politizada não foi educada para a confrontação eu não vou aqui fazer um balanço sobre a Venezuela temos inúmeras críticas a fazer ao chavismo e ao Maduro mas há uma coisa que é inegável o Maduro só não caiu porque a sua base social está politizada e mobilizada para defendê-lo o Maduro teve pouco mais de um terço dos votos nas eleições parlamentares 2015 perderam para a direita a Assembleia Nacional portanto em tese se imagina que a oposição conservadora tem hoje maioria na sociedade mas a minoria que apoia o governo Maduro é mobilizável vai para a rua faz o enfrentamento e defenda o seu governo isso no Brasil não existiu isso é uma diferença significativa o desalentador disso é que uma oportunidade histórica como essa é exatamente isso uma oportunidade histórica e oportunidades históricas a gente não anda tropeçando nelas em cada esquina lideranças como o Lula num cenário da política brasileira que ela não é informada por partidos políticos ela é muito personalizada nós temos um sistema político que reforça a personalização e temos uma tradição de personalização que dá legitimidade a um sistema político onde as pessoas votam em pessoas não se vota em lista partidária não se vota em partido político vota-se no fulano de tal essa fulanização da representação política faz com que o peso das lideranças seja fundamental e construir uma liderança que consiga ter legitimidade nas classes populares nas periferias no interior desse país como o Lula teve e ainda tem não é uma tarefa fácil nem é algo que se consiga encontrar uma liderança com esse perfil a cada 5 a 10 anos por isso a perda da oportunidade histórica é direita ela é hegemônica no Estado ela é hegemônica na sociedade nos seus valores na sua cultura o senso comum é conservador nós não vamos conseguir derrotar o senso comum com o discurso da racionalidade da esquerda com as representações políticas construídas a partir de uma identificação doutrinária programática com as posições e os valores que a esquerda defende a gente só vai conseguir derrotar a direita na medida em que conseguirmos aliar a essas representações construídas com essa identidade programática ideológica representações simbólicas o voto do Lula nos rincões desse país e nas periferias pobres não é porque ele é de esquerda é porque ele vem de Garanhuns é porque ele é um homem que vem de baixo é porque não tem um dedo é porque foi operário é porque é identificado como um dos nossos as pessoas se identificam no Lula alguém seu histórico a sua história alguém que portanto não vai trair não é à toa não é à toa que quando se fazem simulações eleitorais hoje parto do voto do Lula se ele não for candidato migra para o Bolsonaro ou migra para qualquer outro lugar porque a identificação ela não é a partir das nossas racionalidades é a partir de um plano simbólico a esquerda conseguiu ter conseguiu construir nos anos 80 e 90 um movimento na academia na sociedade organizada nos movimentos sociais de uma racionalidade política de esquerda vocalizada por uma liderança carismática capaz de construir identidades com a parcela enorme da população que não se movimenta por essa racionalidade mas que criou uma identidade uma identidade simbólica com o Lula esta aliança venceu as eleições em 2002 esta aliança venceu as eleições em 2002 para a esquerda voltar a ocupar a presidência voltar a disputar em condições de vencer é necessário reconstruir este movimento este movimento não é uma tarefa simples eu estava comentando há pouco aqui que pode ser que isso demore uma geração ou mais que isso não sou otimista não acho que oportunidades como essa surjam em cada esquina não é não é fácil isso um outro elemento que eu acho importante a gente fazer e que quando se faz balanço sobre o governo Lula a gente tem que tentar fugir de alguns estereótipos né e fugir de uma de uma avaliação também de que a gente encontra muito isso no PSOL encontra muito isso na oposição naquilo que foi a oposição de esquerda ao governo Lula que é uma visão maximalista sobre as possibilidades quando se ganha a eleição presidencial ou se ganha a prefeitura ou se ganha um governo de estado nós estamos ganhando o controle de um executivo mas nós continuaremos lidando com o legislativo que é composto por um sistema eleitoral personalizado estamos lidando com o aparelho judicial que é esse que está aí o judiciário que é esse que está aí com esta composição de classe e com o arcabouço legal que está dado portanto assim programas maximalistas que dialogam muito com a nossa alma e pouco com a realidade não nos ajudam não ajudam eu estava em Santa Catarina no lançamento do livro e fiz questão de fazer uma provocação porque em Santa Catarina é um dos grandes polos de produção de carne de porco e de frango que é uma criação particularmente do frango de uma forma absolutamente abjeta que são as matrizes confinadas no espaço mínimo alimentadas com uma ração com antibiótico para impedir que as doenças obviamente prosperem forte suspeita de hormônios do crescimento luzes acesas 24 horas para estimular a aceleração do crescimento e isso evidentemente é algo que o setor ambientalista do PSOL com toda a razão considera que é execrável é a expressão mais acabada daquilo que o agronegócio tem de podre por outro lado quando eu era adolescente era comum dizer que pobre só come frango quando um dos dois está doente pois é ele dizia isso porque o frango era caro hoje um trabalhador na Baixada Fluminense ou na Zona Leste de São Paulo compra frango a 3 reais do quilo nós não superamos esse modelo sem colocar outra coisa no lugar e nós não superamos esse modelo sem garantir que a mesa do trabalhador urbano possa ter acesso a alimentação adequada com preço compatível com seu salário nós não podemos assumir o governo e achar que vamos fechar essas granjas ou desarticular o agronegócio como ele está posto porque na outra ponta nós temos uma base social urbana que nós não podemos perder o frango a 3 reais é uma coisa o frango orgânico é 18 é outra é outra então assim essas complexidades fazem parte do mundo real e um programa de esquerda tem que levar isto em conta tem que levar isto em conta o programa de esquerda quando a gente por exemplo assim há uma tendência inexorável do capital a concentração e centralização de capitais pega qualquer setor econômico ele começa com uma pulverização de pequenas empresas e com o tempo essas empresas vão se concentrando em poucas empresas muito mais com uma escala muito maior e uma capitalização muito maior vou dar um exemplo da aviação civil nos anos 30 nós tínhamos dezenas de companhias aéreas qualquer alemão que viesse com um avião da primeira guerra mundial montava uma companhia aérea com dois aviões junkers sucata da guerra o cara tinha uma empresa aérea aqui a varia que é fundada assim a real as empresas colombianas que são as primeiras da américa do sul por uma questão geográfica na colômbia enfim a história da avianca antes da avianca a escata sociedade colombo-alemana de transportes aéreos fundada por dois pilotos da primeira guerra alemães que chegaram com dois aviões velhos e começaram a fazer a ligação de Medellín e Bogotá com Barranquilha e com e com o outro porto como é que chama enfim com as áreas costeiras em relação à montanha exatamente isto pulverizaram-se enormes quantidades de empresas hoje é impensável imaginar creio que a última pequena empresa que existia era a Lamia essa que caiu com a Chapecoense é impensável imaginar o transporte aéreo que não seja concentrado em grandes empresas por questões logísticas de escala de volume de capital essa concentração ocorre em todos os setores todos os setores quando a gente olha para o agronegócio ou olha para a construção civil pesada e eu às vezes vejo gente da esquerda falando assim o BNDES não tem que financiar a grande empresa tem que financiar a pequena empresa e eu pergunto quem vai construir a ponte rio o Niterói a autonhão da construção quem vai fazer uma rodovia quem vai fazer uma hidrelétrica são grandes empresas por definição e o papel do BNDES não é financiar a grande empresa ou a pequena empresa é financiar grandes projetos é uma vantagem comparativa que o Brasil tem em relação a outros países da América Latina que não tem um banco com a dimensão e a capacidade e o volume de capital que o BNDES tem então o que é uma política de esquerda? uma política de esquerda é uma política que usa essa capacidade de financiamento e usa as participações acionárias do BNDES para influir na gestão dessas empresas política de esquerda não é quebrar essas empresas se nós quebrarmos a JBS Friboi ela não será substituída por hortas comunitárias não será substituída por produção orgânica ela será substituída por uma multinacional estrangeira que ocupará esse espaço oi? veja esse é um problema hoje o BNDES tem participação acionária em um monte de empresas privadas que papel o BNDES cumpre em que papel a representação do BNDES cumpre na administração dessas empresas esse é o debate esse é um debate o outro debate é o que é que é estratégico para nós é destruir essas empresas ou aumentar a participação pública nelas aumentar a influência da participação pública nelas e construir uma lógica para essa representação do poder público uma lógica política para isso que hoje vamos convir o BNDES opera nos conselhos de administração dessas empresas na lógica da maximização de lucros e de aumento do seu próprio retorno é isso que a gente quer esse é o debate da esquerda o debate da esquerda é o que é que nós vamos fazer com a participação do BNDES na JBS como é que nós vamos tratar o Odebrecht os acordos de leniência serão pagos com multas pela empresa ou pelos controladores da empresa porque eu quero que sejam pagos não pela empresa eu não quero quebrar a empresa nem quero prejudicá-la o Odebrecht tem 150 mil trabalhadores e é uma empresa estratégica pela produção de conhecimento agora eu quero prejudicar os seus controladores que paguem a multa inclusive vendendo ações ao BNDES que seja o caso há críticas na esquerda que há uma contaminação da esquerda por algumas retóricas liberais é papel do BNDES financiar a internacionalização das nossas empresas vamos olhar para a construção civil pesada de novo você não tem uma empresa com 150 mil funcionários especializada em construção civil pesada se ela não for multinacional porque nem sempre o seu país de origem terá volume de obras capaz de dar conta das necessidades de alocação dessa mão de obra e desses recursos e de faturamento dessa empresa hoje por exemplo o Brasil está em rota de estagnação a origem da internacionalização das empresas de construção civil pesada é a crise dos anos 80 o Brasil formou essas empresas na construção de Brasília elas cresceram muito na época do milagre econômico com as grandes obras de infraestrutura feitas nos governos Médici e Geisel e com a crise dos anos 80 aquelas que não se internacionalizaram quebraram Iraque Mauritânia rodovia na Mauritânia obras de infraestrutura no Iraque e isso salvou esse parque industrial até o aeroporto de Miami mas só se fala no Porto Mariel o Porto Mariel gerou 20 mil empregos aqui dentro a parte que o BNDES financiou é a parte da exportação de serviços feito aqui e eu dou um exemplo claro disso se nós quebrarmos essa indústria quem vai fazer as nossas obras serão coreanos e chineses e a Raleigh Borton a diferença isso é um mercado corrupto ele é um mercado corrupto porque primeiro o mercado para essas empresas mercado internacional para essas empresas são por definição países terceiro mundo por quê? porque a Europa e os Estados Unidos tem as suas próprias empresas a Europa tem mecanismos de defesa de mercado impenetráveis os Estados Unidos mais ou menos assim é um pouco mais aberto mas não tanto e os países que fazem contratação de empresas internacionais para obras de infraestrutura são países que não tem BNDES para financiar e que não tem portanto empresas de construção civil pesada meu país de origem é Moçambique Moçambique quando precisa fazer um aeroporto uma ponte uma rodovia faz uma licitação internacional porque não tem um banco capaz de financiar a obra e não tem portanto empresas nacionais que possam fazer tem empresas de construção para fazer um prédio mas não tem para fazer uma rodovia quem disputa empreiteiras brasileiras e a Odebrecht ganhou a construção do aeroporto de Nakala e de uma rodovia ligando a área de produção de carvão de Moatiz ao porto de Nakala os chineses ganharam as licitações das grandes rodovias e de uma ponte na capital ligando ao outro lado da Bahia qual é o critério para disputar licitação a empresa tem que ter projeto tem que ter capacidade técnica e ela tem que trazer o financiamento porque o país não tem como financiar se o BNDES não financiar as empresas brasileiras não disputam essas licitações se não disputam não sobrevivem a nossa crise e quebram e daqui a alguns anos quem fará as nossas obras serão empreiteiras chinesas e coreanas ou a a Liborton eu vou dar um exemplo do que significa isso a CSA da Thyssen ThyssenKrupp construída no Rio de Janeiro há uns anos atrás foi feita por uma empreiteira chinesa dois mil trabalhadores chineses com um acordo especial que os colocava fora da legislação trabalhista brasileira nem mão de obra brasileira foi usada a área de projeto foi desenvolvida na China portanto os empregos mais qualificados da área de projeto foram todos eles produzidos na China e não aqui dentro então assim pensar uma política de esquerda é pensar o seguinte nós precisamos manter essas empresas o ideal seria estabelecer um controle público sobre elas mas se a correlação de forças não permitir é melhor que sejam empresas privadas de capital nacional do que quebrá-las e esse setor econômico ser ocupado por capital estrangeiro esse debate a esquerda precisa fazer nesses termos nesses termos porque ter um programa que no geral é anticapitalista antimonopolista antilatifundiário é correto como enunciado geral mas a tradução disso na aplicação na aplicação desse programa nas condições dadas de você ganhar o executivo mas ter que lidar com o arcabouço jurídico que é esse que está aí com o judiciário que é esse que está aí e ter que lidar com a correlação de forças no parlamento obriga a você ter desdobramentos táticos em relação a essas a essa estratégia geral eu estou dizendo isso já para encerrar para dizer o seguinte quando o Lula disse que o pessoal precisava ganhar prefeituras governos estaduais para parar de frescura dito por outra pessoa eu concordaria precisa mesmo precisa mesmo saber como é que é ganhar a prefeitura do Rio tendo eleito seis vereadores em 51 para compreender que se não tiver pelo menos um terço da câmara nem os vetos do prefeito são sustentados precisa mesmo deixar de ter frescura o problema é que quando o Lula diz isso ele não está dando um conselho ao Opsol está dizendo que ele fez o que era possível e que não era possível ter feito nada diferente disso e isso não é verdade obrigado obrigado fevereiro passar a palavra para o Edson Carneiro Índio primeiro agradecer o convite acho que a fala do Maringoni e do fevereiro foi bem bem ampla tratou de de aspectos bem importantes aí desse período dos governos petistas eu vou falar então muito rapidamente um pouco o que eu fiz tentei fazer no artigo quando o Maringoni me pediu ali por outubro do ano passado a gente estava em meio enfim as mobilizações particularmente naquele momento contra a aprovação do projeto da terceirização enfim eu busquei quem tiver oportunidade de ler a paciência de ler o artigo singelo que eu escrevi eu busquei me deter nas medidas concretas que o governo tinha tomado ao longo dos 13 14 anos e que tinha impacto direto com o mundo do trabalho o que o Maringoni me pediu é que eu fizesse um artigo que relacionasse os governos com os direitos trabalhistas os direitos dos trabalhadores o impacto disso no trabalho naquele momento eu milito no movimento sindical há bastante tempo e militando no movimento sindical acompanhei os governos Collor o governo Itamar o governo Fernando Henrique e enfim a gente tinha ao longo dos governos do Lula e da Dilma como eram governos muito contraditórios nossa essência tinha melhoria das condições de vida mas tinha medidas de exigências do capital financeiro do grande capital com um reparo importante que fez tanto o Maringoni quanto o Fevereiro que eu concordo plenamente com esse diagnóstico foi a ausência de enfrentamentos políticos por parte de um governo que pudesse mobilizar a sua base social elevar o padrão de disputa política no Brasil e que a gente pudesse disputar projetos e mudanças mais profundas mudanças estruturais e que não foram feitas mas também particularmente no movimento sindical e nos movimentos sociais na esquerda em geral no Brasil costumou-se ter duas visões assim se a gente quer acho que na massa é um pouco mais mediado isso mas na esquerda e nos movimentos é muito mais claro aqueles que acham achavam muitos deles continuam achando que esses governos eram fantásticos assim só tomaram medidas muito positivas todas medidas progressivas tudo que era possível ser feito foi feito e que portanto eram a maior maravilla do mundo e uma outra parcela particularmente mais na oposição de esquerda mais por fora dos círculos petistas de que os governos são todos iguais um governo que não rompeu com os principais instrumentos de política macroeconômica aquilo que o Maringoni falou a manutenção do tripé a manutenção de uma política restritiva em alguma medida em alguns momentos de uma política fiscal também não tão expansiva como a gente queria então e acaba ficando duas visões que não dialogam e que na minha opinião todas as duas são equivocadas porque de fato o governo Lula e Dilma esses governos tomaram medidas com sinais trocados aquilo que você dá é sinal para a esquerda entra para a direita dá sinal para a direita entra para a esquerda e o governo já o Maringoni fez referência a isso a carta aos brasileiros ela já tinha essas duas sinalizações sinalizava por um lado e fazia outra coisa enfim então o que eu fui fazer até porque ao longo desses 13 14 anos a gente também foi sedimentando coisas e avaliações porque tudo que a gente vinha enfrentando enfim durante esses governos o governo Lula quando assumiu uma das primeiras que tem impacto junto aos trabalhadores e aos direitos foi o anúncio da reforma da previdência em 2003 que trazia exatamente mudanças para os servidores públicos federais e foi um primeiro movimento de ruptura com uma parte da base social que tinha acabado de eleger o Lula os servidores públicos em particular os servidores federais durante muitos anos foi uma das pontas importantes de apoio ao PT e de apoio ao Lula e quando o governo assume põe essa primeira medida não sei se sou eu que não tenho muito costume com microfone então o governo assumiu anunciou essa medida aos olhos de hoje parecia uma mini reforma as mudanças não eram do tamanho da importância que foi anunciado hoje mas como a dor é de quem tem os servidores públicos se sentiram violentamente atingidos naquele momento com algumas medidas fundamentalmente cobrança dos inativos aumento da idade mínima para a aposentadoria dos servidores e a criação de um fundo de previdência complementar que seria só regulamentado muitos anos depois mas essa primeira medida ela já causou um estranhamento bastante grande causou uma divisão muito importante na CUT na época a maior central sindical do país e a única do espectro à esquerda naquele período e dividiu o funcionalismo público por um lado e de alguma maneira os trabalhadores da iniciativa privada por outro então essa foi uma medida em que inclusive foi o que permitiu o surgimento do PSOL o surgimento de outras organizações entre outros fatos pela reforma da previdência mas ao mesmo tempo que na mesma semana que o Lula enviou para o Congresso Nacional a proposta de reforma da previdência do setor público ele também enviou para o mesmo Congresso Nacional uma mensagem pedindo para retirar um projeto na época a gente chamava da Emenda 3 que era o estabelecimento do negociado sobre o legislado que foi feito agora na reforma trabalhista desse ano então já ali de pronto mostrava que o governo tinha sinais trocados e tomava medidas muito contraditórias ora agradando o mercado financeiro ora agradando o capital financeiro ora tentando atender algumas reivindicações dos trabalhadores também nesse mesmo ano 2003 o governo mandou para o Congresso a lei de falências que entre outras coisas priorizava os créditos dos bancos em detrimento dos créditos trabalhistas ou seja uma empresa em processo de falência antigamente antes dessa lei a prioridade dos seus créditos era o pagamento dos trabalhadores de dívidas trabalhistas enfim e o governo alterou ali que também causou bastante polêmica foi muito mas ao mesmo tempo em que o governo fez isso ele manda também para o Congresso uma mensagem outra vez pedindo a retirada da aprovação de um projeto L4302 projeto da ampliação do contrato de trabalho temporário e permitindo a terceirização de forma ampla e irrestrita era um projeto do Fernando Henrique Cardoso de 1998 que tinha sido aprovado estava em vista já de receber a sanção do presidente e o Lula de alguma forma também retirou esse projeto bom esse projeto ele voltou em janeiro deste ano ele é o o conluio aí do Michel Temer percebendo que não teriam mais dificuldades para aprovar aquele outro projeto de terceirização eles foram buscar o projeto lá de 98 que tinha sido proposto pelo Fernando Henrique já tinha tido aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado faltava apenas a sanção do presidente mais um ajustezinho esse projeto que o Lula de alguma forma embarreirou foi resgatado agora em janeiro e fevereiro deste ano e votado em março deste ano esse projeto foi aprovado e entrou virou lei então já essas medidas do governo mostravam que eram medidas muito contraditórias de alguma forma atendia aos direitos dos trabalhadores e outra forma atendia exigências do grande capital exigências aí em particular do capital financeiro outras medidas claro a medida mais importante que impactou fortemente o mercado de trabalho e as próprias condições de trabalho a melhoria da forma de contratação foi o aumento do salário mínimo como o Maringuani fez referência aqui além de melhorar fortemente a condição de quem vivia do salário mínimo o poder de compra boa parte aqui é jovem muita gente já nasceu no período do Lula aqui na presidência da república que não é exatamente o caso desses três que estão aqui na frente mas o salário mínimo no último ano do governo o Fernando Henrique era de 200 reais comprava em torno de uma cesta uma cesta básica era 1.4 do valor da cesta básica terminou com 2,5 durante muitos anos no movimento sindical inclusive eu fui da direção da CUT no período do Fernando Henrique Cardoso a reivindicação nossa era salário mínimo de 100 dólares isso ainda bem que ficou para o passado que o salário mínimo atingiu um valor para mais de 70% de aumento real enfim o que de certa forma mudou a vida melhorou a vida de milhões de pessoas que recebem diretamente o salário mínimo mas também fez crescer a base da pirâmide salarial e a melhoria do salário mínimo fez empurrar os salários de baixo para cima e elevou de alguma forma o patamar salarial das demais categorias por outro lado quer dizer claro que a gente e no artigo eu não me dediquei a isso quer dizer nem tenho competência para fazer isso eu teria que ter uma avaliação mais da estrutura econômica enfim do peso da indústria na economia brasileira que isso caiu fortemente e que é a indústria que propicia os melhores empregos com melhores direitos então de alguma forma mas você teve até por algumas coisas que foram ditas pelo fevereiro a indústria da construção civil o crescimento das grandes obras o PAC esses investimentos houve uma geração de mais de 20 milhões de postos de trabalho durante esses governos na maioria das vezes postos de trabalho precários com baixos salários muito nessas grandes obras de uma violência brutal esses empregos então mas havia emprego havia um pleno emprego e que isso possibilitou inclusive o aumento do número de greves durante esse período porque reduz o desemprego o trabalhador tem mais tranquilidade para fazer a greve até porque ele estava ganhando mal no emprego sendo super explorado mas ele tinha outros empregos do mesmo nível então ele não levava muito desaforo para casa poderia sair desse emprego e buscar outro emprego e você teve também a própria PEC das domésticas do trabalho doméstico que é uma coisa muito importante diz respeito a mais de 10 milhões de pessoas a maioria de mulheres a maioria de mulheres negras a maioria de pessoas que nunca tiveram acesso a direitos trabalhistas e que foi uma das maiores conquistas sem dúvida nenhuma desse período para os direitos dos trabalhadores enfim se a gente fosse listar e foi o que eu fiz no artigo sem grandes reflexões eu peguei todas as medidas listei basicamente todas as medidas de retrocessos e todas as medidas de melhoria uma das medidas que é pouco falado inclusive que a gente um momento vai ter que explorar isso eu vejo basicamente nesses momentos que a gente faz os trabalhadores chamados do trabalho intelectual trabalhadores da cultura trabalhadores da comunicação trabalhadores de teatro enfim que parte um pouco do que a gente conhece esses trabalhadores ganharam uma lei na época do Lula permitindo a sua contratação de forma PJ então boa parte hoje que a gente vai falar jornalistas o pessoal da imprensa trabalhadores da cultura essa galera todo mundo é um empresário de si mesmo então esse foi um grande retrocesso porque é uma quantidade imensa de trabalhadores e que experimentaram ali o trabalho precário a contratação precária sem acesso a direitos trabalhistas enfim o artigo ele a pretensão era bem bem singela mesmo era listar essas essas medidas de retrocessos e medidas positivas e eu acabei chegando na conclusão que eu isso não era muito claro assim não era muito fechado conversava muito com o Maringuane nesse período que de fato e para a gente que tinha tido uma postura de oposição de esquerda aos governos Lula nunca formou base sustentação desses governos uma coisa era certa o Lula nos enrolou bastante mas em alguma medida ele enrolou o andar de cima também por quê? porque coisas que estavam na agenda desses caras desde os anos 80 dos anos 90 tipo idade mínima para aposentadoria reforma da previdência para todo mundo desde o Fernando Henrique estava 65 anos para homens e mulheres se aposentar essa era a reivindicação é isso que queria o Fernando Henrique Cardoso e isso de alguma forma foi embarreirado durante esses 13, 14 anos a própria o fim da CLT o extermínio da CLT quem se lembra do Fernando Henrique ele tinha uma obsessão para destruir o getulismo para destruir a CLT foi também uma tentativa durante todos esses anos e que se manteve de forma inalterada durante os governos Lula e Dilma tanto que e essa é a conclusão assim que o governo cai assim que eles derrubam o governo Dilma quais são as primeiras medidas que eles adotam aquelas que estavam na geladeira e que eram reivindicações deles em todo esse período claro começa com a emenda constitucional 95 a PEC do teto dos gastos que era a limitação dos investimentos públicos dos gastos do governo mas na sequência veio a reforma da previdência e reforma trabalhista que tragicamente foi aprovado enfim a reforma trabalhista esse ano ou seja de alguma forma essa reforma trabalhista ela foi adiada por 15, 20 anos em função da passagem desses governos pela presidência da república claro que é muito pouco porque a gente esperava muito mais desses governos a gente esperava sair desse período pelo menos mais organizado com mais força social com mais enraizamento poderia ter feito muitas outras mudanças mudanças estruturais poderiam ter sido estimuladas a partir de um enfrentamento político a partir enfim um pouco que aconteceu na América Latina não foi feito mas de alguma forma também atrasou esse processo de desmonte dos direitos trabalhistas da previdência pública e da entrega do estado da renda pública da renda do trabalho e dos recursos naturais que nesse momento estão completamente sob o domínio do capital financeiro e do grande capital o que é uma tragédia porque particularmente com a reforma trabalhista e eu não quero me estender o tempo já foi bastante bem usado aqui pelos dois companheiros mas a reforma trabalhista aprovada há dois meses atrás ela legaliza formas de contratação da força de trabalho que já existe de forma bastante utilizada e ela não era mais utilizada pelas empresas por estar fora da lei por estar fora da legalidade e hoje é legal então você o mais provável se a gente não conseguir reverter o que foi aprovado no congresso nacional é que trabalhador com direito com registro em carteira com direito a décimo terceiro fundo de garantia férias de 30 dias por mês descanso semanal remunerado vai ser muito minoritário nas relações de trabalho no Brasil é coisa esse tipo de trabalhador só vai ser contratado em último caso porque as empresas seja no setor de serviço seja na indústria seja no comércio nos bancos ou até no setor público você vai ter uma parcela de trabalhadores diretos uma parcela menor mas na maioria das vezes você vai ter uma parcela de trabalhadores autônomos você vai ter uma parcela de trabalhadores terceirizados uma outra parcela de trabalhadores com contrato temporário uma outra parcela de trabalhadores parciais uma outra parcela de trabalhadores com contrato intermitente enfim o próprio PJ aquele que é quase com o Uber você tem um registro mas não tem direito algum esse não tem direito nenhum daqueles que estão estabelecidos no artigo 7º da constituição que foi uma forma muito sacana que o Temer e essa trupe do Temer conseguiu fazer porque mudaram toda a legislação sem dizer não ninguém está acabando ninguém está mexendo no 13º nas férias tudo isso está mantido esses direitos ninguém está mexendo porque esses direitos estão no artigo 7º fizeram por outras vias legalizando formas precárias e baratas de contratação da força de trabalho e que nós vamos ter muita dificuldade para recompor e precisa porque a CLT e essa proteção social garantida pela CLT e juntamente com a aposentadoria é um pouco o que nos separou da barbárie nesse século atrás mesmo na ditadura militar mesmo nos momentos mais difíceis você tinha ali uma cesta um conjunto de proteções sociais básicas fundamentais é o mínimo necessário quer dizer mas hoje a gente não tem nesse mínimo e o que demonstrou que o golpe para além e claro que tem coisas fundamentais a entrega do pré-sal o fim o fim da política de conteúdo local o desmonte da engenharia nacional o desmonte da indústria naval que foi muito importante nesse período enfim isso é muito importante claro a Petrobras tem um lugar fundamental mesmo a entrega das empresas brasileiras o processo de desnacionalização das empresas nacionais tudo isso está de forma acelerada mas nos parece que um dos objetivos mais importantes do golpe era desalojar aquele governo para permitir a aprovação dessas reformas exigidas pelo capital financeiro reclamadas já há muito tempo e que estavam meio que embarreiradas ali pelo jeito dos governos petistas de ser uma no cravo outra na ferradura uma no cravo outra na ferradura e acaba que o que eles não queriam mais era terceirizar o poder e portanto deram um golpe e assumiram diretamente o controle do Heming é isso não quero descansar quem tiver oportunidade de ler são muitos outros autores não é este índio que vos fala aqui que tem a maior contribuição obrigado índio então obrigado aí vocês eu tenho aqui duas aqui perguntas me perdoa aqui que uma largada aqui Gilberto essa definição 5 mil dias de lulismo enfim engloba os governos Lula e Dilma no mesmo guarda-chuva eu queria que você se você eventualmente podia explorar um pouquinho eventuais diferenças da Dilma para o Lula e talvez da Dilma a partir de bom a partir de 2015 claro com o Levi mas a Dilma a partir de 2012 o Lula sempre muito ambíguo equilibrando a Dilma a partir de 2012 tentando talvez eliminar algumas ou enfrentar alguma das ambiguidades e depois refugando e depois aquela confusão toda que a gente viu no segundo mandato e a segunda comentário barra pergunta talvez para o Zé Luiz mas para vocês aí todos aqui que eu estava pensando que passou aqui esse pessoal protestando aqui eram 300 pessoas meninos e tal e o que chamou atenção foi a enorme fileira da polícia militar na frente e atrás e aí me lembro a gente teve aqui recentemente o Rafael Valim o professor Rafael Valim da PUC ele lançou esse livro sobre o estado de exceção e lá pelas tantas ele tem uma citação do Leymar Garcia dos Santos e que ele fala que vai ser o estado mínimo na economia o estado mínimo na economia garantindo a remuneração dos credores da dívida bom ele não fala isso mas é mais ou menos isso mas vai ser um estado máximo no controle social da população via via repressão militar e via encarceramento né se tem uma prisional etc e tal não sei vale para vocês eventualmente posso também é abrir desculpa tá eu quei meio alargado aqui eu já estava com essas coisas aqui enfim é vocês aí alguma angústia inquietação alguma crítica alguma observação Felipe vai Felipe você é economista aí você viu aí o Meirelles agora aí mexendo na meta fiscal aí sem reconhecer o erro nada né enfim então tá então vou passar de volta aqui quer falar não tem nenhuma brincadeira porque nós quatro conversamos bastante entre nós mas eu queria explorar com vocês basicamente três aspectos que eu pincei ao longo das falas primeiro há uma ênfase particularmente na tua fala Zé Luiz e também na do Maringoni de atribuir a possibilidade do jogo de ganha-ganha que de certa forma foi o que caracterizou parte final do Lula 1 principalmente o Lula 2 e parcialmente o Dilma 1 a possibilidade de você contemplar o capital e contemplar o trabalho com benesses com ganhos reais me parece que vocês atribuem isso quase exclusivamente a um fenômeno exógeno um fenômeno internacional ou seja aumento do preço das commodities aumento da demanda por commodities basicamente os produtos nos quais o Brasil é extremamente competitivo e principalmente pela demanda chinesa mas também de outros lugares que isso teria sido por si só o grande mecanismo de sustentação eu tenho uma certa resistência a essa ideia porque eu acho que isso despreza um outro elemento de balanço que é muito importante esse período o período da bonança desses governos demonstrou claramente o potencial do mercado interno brasileiro o efeito que por exemplo um mísero salário mínimo como ainda é o brasileiro mesmo com o aumento de 70% o efeito multiplicador na demanda brasileira é impressionante é impressionante o que se potencializou por exemplo pela aposentadoria ter chegado ao valor que chegou nas pequenas e médias comunidades é impressionante isso porque nós temos muito hoje o fenômeno dos avós que cuidam dos filhos é a renda dos avós aposentados que mantém três gerações isso é um fenômeno muito visível na periferia dos grandes centros e no grotão do país quando a aposentadoria é vinculada ao salário mínimo o salário mínimo é carregado para cima só isso tem um impacto então eu queria que você explorasse um pouco para tentar mexer uma ideia que eu já conversei várias vezes particularmente com o Maringoni eu acho que o sucesso do período de sucesso desses governos estava baseado em quatro sobras que o Brasil tinha o Brasil viveu uma sobra de demanda internacional pelos produtos que tinha competitivos isso é um fato havia demanda por commodity com preço alto então havia uma sobra de demanda externa mas havia no caso brasileiro uma sobra de mão de obra barata ou seja você pôde expandir a economia sem pressionar a taxa de lucro por isso que dava jogo de ganha ganha você conseguia empregar com salários até medíocres mas que era muito melhor do que não salários e muito melhor de ser empregos formais do que empregos informais então você tinha sobra de mão de obra relativamente barata você tinha sobra de capacidade instalada nós vimos num período em que a nossa estrutura produtiva por ter vindo de período de estagnação a gente pôde produzir muito sem ter que crescer obrigatoriamente a estrutura produtiva portanto sem pressões maiores sobre o investimento e nós tínhamos subconsumo no país era um país em que não se consumiam coisas muito básicas tem uma frase do Delfim que ficou muito na minha cabeça é o país que passou a usar o sabonete Dove ele consumia no máximo sabão de coco sabão de cinza ou não sabão então esse conjunto dessas quatro sobras eu acho que a gente devia elaborar melhor do que ficar simplesmente prisioneiro da visão de que a nossa dependência externa por si só ela determina a possibilidade de sucesso ou fracasso porque a ideia é a seguinte a gente não faz balanço por fazer balanço ou para criticar ou deixar de querer principalmente para tentar enxergar para frente e que qual é o potencial de um modelo para o Brasil de que não tenha esse nível de dependência externa se ele pode ter um nível de dinamismo econômico interno que viabilize processo de distribuição de renda esse é um aspecto e outro rápido que eu acho que sim eu senti falta eu ainda não li o livro vou ser honesto está na pílida para ler mas que eu senti falta e tenho sentido falta no debate e que é menos um problema de governo e muito mais um problema de partido não se fez aqui e aí você tocou de passagem nisso o que de certa forma a Venezuela faz que é a ideia da fidelização daqueles que foram beneficiados eu estou usando um termo típico de mercado financeiro fidelizar mas a ideia que parece para mim que ficou é que os pontos positivos desses governos meio que caíram do céu meio que aconteceram porque deviam acontecer não houve um trabalho pedagógico para usar a palavra que normalmente não se gosta em política mas é uma verdade isto aconteceu na sua vida porque teve governo deste tipo isto não aconteceu nem por acidente nem por seu esforço individual aconteceu porque tinha um governo com esse tipo de característica que é despeito de não ter comando do parlamento não ter do judiciário mas por meração a partir do executivo foi capaz de gerar isso portanto é do seu interesse que esse tipo de governo se perpetue e só esse tipo a falta disso por exemplo mostra para mim o quanto na hora em que vem o golpe ninguém grita ninguém grita a perda das vantagens vai estar na cara que virá e mesmo assim ninguém grita há uma passividade e que não adianta a gente querer primeiramente culpar porque o povo brasileiro é passivo ou bobagem desse tipo eu acho que a falta desse trabalho de fidelização e de associação de quem teve os benefícios com o fato disso vindo do poder do estado é outro elemento de balanço que eu acho fundamental para a gente pensar que para adiante não pode praticar erro do mesmo tipo eu queria aproveitar e pensar no futuro se o Lula for preso quem é nosso nome na esquerda isso é uma pergunta se o Lula governar vai ser mais do mesmo acho que é só isso posso começar? bom, vou começar pelo Arthur eu escrevi um artigo em novembro de 2014 com o seguinte título o PT a caminho da derrota em 2018 e minha tese era basicamente o seguinte o processo de ascensão econômica que aconteceu para camadas importantes da sociedade falava-se do crescimento da classe C a nova classe média foi um processo pela ampliação dos padrões de consumo individuais e não um processo de ampliação de direitos sociais ou até de equipamentos públicos sociais então o cara acende num primeiro momento muito satisfeito com o governo que propiciou um ambiente que ele melhorasse de emprego conseguiu seu emprego com salário mais alto e tal num segundo momento o primeiro objetivo dele é ter um plano de saúde privado porque o SUS é uma merda o segundo movimento é tentar ver se o terceiro filho faz uma escola particular e num quarto momento ele já está absolutamente convencido que ele melhorou por mérito próprio e passa a mimetizar os padrões de consumo das camadas imediatamente acima inclusive os padrões de consumo políticos e ideológicos e que portanto a falta da politização do processo fazia com que esse movimento de ascensão pela renda pelo consumo privado estivesse engordando uma camada social que derrotaria o PT inexoravelmente em 2018 bom eu errei no timing e errei na forma eles não esperaram a eleição resolveram fazer tudo antes mas assim o processo é esse a ausência da politização gerou isso quando o Maringoni falou e eu também acho o que dá o start do processo de ganha-ganha é evidentemente o saldo externo é o que dá o start mas evidentemente ele não explica tudo até porque essa é uma renda que num primeiro momento vai para o setor dos exportadores vai para o centro-oeste vai para a área da soja do binário de ferro etc há um componente importantíssimo nisso que é o aumento do salário mínimo e o aumento do salário mínimo incluindo o aumento do salário mínimo da previdência que tem um impacto no interior o impacto de monetização das relações enorme me dá o gancho para dizer o seguinte a principal reforma já feita nesse país foi a extensão da aposentadoria ao trabalhador rural na constituição de 1988 porque ela deu renda monetária a municípios onde isso não existia onde o cara pagava com duas galinhas onde o escambo era a moeda básica eu estive em água preta em Pernambuco durante um mês em 1978 e assim dinheiro era um negócio escasso as pessoas trocavam vales o vale era trocado por literalmente qualquer outra coisa a introdução do salário do salário mínimo para o aposentado rural monetizou as relações possibilitou ganhos de renda viabilizou produção local fez com que o comércio contratasse ou seja criou uma economia local a valorização do salário mínimo ampliou isso joga isso para uma escala significativamente mais ampliada o crescimento do emprego também essa é a aposta fundamental o crescimento do consumo é fundamental para que a gente possa ter crescimento econômico só que há um problema houve um problema no período do lulismo que é o seguinte o problema da taxa de câmbio o problema da taxa de câmbio fez com que a expansão do consumo parte dela vazasse para as importações tem industrial chinesa até hoje comemorando a expansão do consumo brasileiro porque é o que eu chamo da bolsa Miami quando a minha gerente de banco grávida de quatro meses vai a Miami fazer o enxoval do filho tem algo errado tem algo errado no câmbio tem algo errado tem coisas erradas na estrutura tributária nos impostos indiretos que são elevados aqui mas tem um problema grave que é o câmbio o Delfim já que você citou também citou uma belíssima frase dele inflação aleija câmbio mata então se nós não tivermos uma taxa de câmbio competitiva nós não conseguimos recuperar a produção industrial e nós não teremos uma taxa de câmbio competitiva enquanto o nosso mercado financeiro for o salão de festas do capital especulativo internacional e isso é determinado por uma taxa de juros que é absolutamente distorsiva então esse arranjo não foi feito e parte importante da expansão do consumo vazou para importações o que criou inclusive algo que não havia antes nós a partir de 2011 2012 começamos a ter um déficit comercial coisa que não tínhamos antes isso hoje não temos mais porque a recessão é brutal e ela acabou com o consumo mas o problema estrutural mesmo o câmbio a 13 e 20 é um câmbio fora do lugar é uma das coisas que tem que ser revista a pergunta que se o Lula não for candidato que a alternativa tem a esquerda é a pergunta para mim é que a alternativa tem a esquerda com o Lula candidato ou com o Lula não candidato o meu candidato não é o Lula então assim essa pergunta continua posta porque a candidatura do Lula significará em piores condições em piores condições uma correlação de forças pior em piores circunstâncias a reprodução do mesmo modelo do qual eu considero que o Lula pessoalmente é prisioneiro que é a lógica de tentar administrar reduzindo o conflito e acho que isto não é mais possível não é mais possível quer dizer não dá para pensar em administrar o país reduzindo o conflito é necessário usar o conflito para politizar a nossa base social senão nós não saímos do lugar deixa eu começar então por essa questão do Lula vou tentar ser também muito breve eu estou agora eu não sei se eu discordo do Zé Luiz Cerveira mas tem uma nuance como ele porque a gente concorda em muita coisa então mesmo que eu discorde vou falar que tem uma nuance com ele eu estou menos preocupado com o hipotético governo Lula porque isso eu concordo com ele vai ser um governo mais rebaixado e estou mais preocupado com a campanha daqui a 2018 eu acho que nós temos que resolver antes de resolver qual vai ser o governo em 2018 é essa travessia de 14 meses uma campanha Lula para ter alguma audiência ela não vai poder ser a campanha da conciliação mesmo que o Lula queira por conta da radicalização que a sociedade está assistindo isso do estado de exceção de você ter aqui que o Antônio fala 300 sei lá 300 pessoas eu não sei quantos policiais mas talvez tenha um para um não sei mas teve manifestações agora esse ano em que não as grandes manifestações não a greve geral de 28 de abril mas pequenas manifestações que tinha mais polícia do que quer dizer no total tinha muito trabalhador na rua só que a maioria de um lado e uma minoria do outro então a possibilidade de radicalização da campanha é que faz com que alguém como Bolsonaro pontue desponte nas pesquisas e que um sujeito esperto como Dória veja que a única maneira de ele crescer é radicalizando é se tornando um Bolsonaro é batendo no Lula é batendo na esquerda é é aí que ele está crescendo em relação ao Alckmin mesmo que ele esteja lá patinando acho que está com 4, 5% mas é ali que ele pontua a direita descobriu que não vai ser a conciliação que vai levar ao sucesso dessas eleições para uma candidatura que se contrapõe a ela mesmo que seja do Lula que é uma candidatura tendente ao centro a única maneira de ele crescer é se ele for para a esquerda eu acho que o Lula é muito importante ele estar na campanha porque com o faro político dele eu espero que ele faça uma campanha de esquerda mesmo que o seu governo seja só um pouquinho deixa eu desligar aqui mesmo que ele seja medíocre mesmo que ele seja medíocre então mesmo que seja medíocre o governo então é essa ponderação que eu quero fazer eu não sei se o Lula vai ser ou não um candidato ele pode ser um bom eleitor eu acho que a esquerda vai acabar tendo outro candidato talvez no segundo turno a gente conflua todos para uma candidatura só se as eleições forem eleições normais se a gente não tiver surpresas aí na configuração da campanha eleitoral sobre o que o Antônio fala de a gente ter qual a diferença se eu entendi bem qual a diferença entre os governos Lula e Dilma a gente teve diferenças ditadas pelas conjunturas 2003 2006 2006 2010 2011 2012 a incidência da crise 2008 2009 o que foi o impacto do Mensalão o que nos últimos anos tem sido o impacto da Lava Jato e o impacto da recidiva da crise e as opções que a Dilma tomou as opções francamente monetaristas ortodoxas que a Dilma tomou mas em todos eles eu acho que se a gente for pegar algum substrato é a tentativa de evitar o conflito quer dizer não quem mais comprou é incrível isso quem mais foi para o confronto foi pontualmente a Dilma na questão da taxa de juros em 2012 querendo baixar a taxa de juros nominal para 7% descontando a inflação era uma taxa de juros abaixo de 3% e as elétricas você baixar o preço da energia você confrontar com as concessionárias de energia então você teve ali confrontos ela não teve talvez a expertise que o Lula teria para fazer esse confronto mas tampouco o Lula faria esse confronto eu acho que o Lula não faria esse confronto e derrotada nesses dois e derrotada rapidamente porque a questão do juros foi em 2, 3 meses que ela foi derrotada derrotada ela volta ao leito do lulismo que é evitar o confronto a todo tipo a todo custo e no governo de 2015 começo de 2016 ela próximo ao Lula semana passada é injusto a gente dizer que o ajuste de 2015 colocar o Levi no governo todas as concessões que ela fez foram obra dela Dilma isso foi uma pressão muito forte do Lula mas é quer dizer claro existe é difícil responder em poucas palavras existe estilo pessoal a Dilma é uma inábil para negociar com o Congresso para buscar fazer acordos para compor maiorias e tal ela é muito mais a Dilma tem o espírito de quem nunca fez política de verdade na vida a não ser que tivesse uma caneta na mão ou a não ser quando foi para a luta armada quer dizer eu crio um foco guerrilheiro e vou para o pau eu não estou tentando aqui granjear apoio entre a população e tal eu estou preocupado em fazer o enfrentamento ou quando era secretária no Rio Grande do Sul ou ministra quando eu tenho a caneta então quer dizer eu assino uma portaria cumpra-se e toco o barco o Lula nunca fez isso tanto que o Lula numa conversa vazada e as vésperas do impeachment ele estava em março de 2016 ele estava para ser nomeado ministro ele disse para alguém me lembro que saiu nos jornais o seguinte como é que nós deixamos a situação chegar nesse ponto quer dizer de você para usar a expressão do índio embarrerar a relação com o Congresso não negociar tem até a história que a bancada do PSD as vésperas da votação do impeachment ali por 14, 15 de abril de 2016 queria ser recebida pela Dilma eram uma dúzia de deputados e a Dilma como era muito fisiológica eles podiam votar contra o impeachment a Dilma falava não vou receber eles devem votar contra o impeachment pela consciência deles ninguém faz isso você negocia um deputado assim você compra no limite você faz o jogo entra no jogo então eu acho que teve questões de estilo mas no grande sentido houve a tentativa de se evitar o conflito tirando essas questões pontuais da primeira metade do primeiro governo Dilma sobre a questão que você faz a citação do Leimer Garcia dos Santos que você tem um estado mínimo na questão social um estado máximo um estado de controle eu acho que o estado brasileiro não é mínimo nunca foi um projeto das classes dominantes fazer o estado mínimo foi fazer um estado com uma agenda mínima no lado social na questão do atendimento das demandas sociais e um estado máximo para o capital um estado que dedica que tem uma dívida de 2 trilhões e 600 bilhões de reais que separa 500 bilhões de reais por ano para pagamento de juros para pagamento da recompra dos títulos da dívida pública não é um estado pequeno um estado que tem uma dívida desse tamanho é um estado que tem uma ascendência sobre o setor privado se maneja a dívida como um fator de pressão com o capital privado ou seja baixando juros usando esse poder que tem nesse capital entesourado na dívida pública é um estado muito poderoso o estado brasileiro então ele não é mínimo então é a questão da agenda interna dele até porque o PIB brasileiro é ainda com toda a recessão tal está entre os 10 maiores do mundo sobre a questão que o Arthur levantou acho que o fevereiro falou muito bem eu só quero agregar uma questão embora o setor externo por si só não explique tudo é necessário se a gente tiver um zoom um zoom alto um zoom contrário e olhar para a América Latina todos os países que tiveram governos de centro-esquerda reformistas nesse período entraram em crise com a retração da demanda chinesa o maior deles é a Venezuela o exemplo mais claro é a Venezuela a Venezuela com todo o enfrentamento que o Chaves fez e que o Maduro os trancos e barrancos faz com as classes dominantes ele não mudou a matriz produtiva do país aliás se a gente olhar no olho mecânico o petróleo respondia por 95% do valor das exportações em 98 e responde por 97,5% agora então mesmo lá aliás lá mais do que aqui a demanda externa explica essa baixa do chavismo e isso se manifestou na crise argentina nas dificuldades que a Bolívia tem nas dificuldades que o Equador tem na expansão chinesa não foram só os governos países que tinham governo de centro-esquerda que foram beneficiados a Colômbia cresceu o padrão eu estive na Colômbia em 2010 eu estive em Bogotá Bogotá era um canteiro de obras era uma coisa impressionante o dinamismo alto o desemprego baixíssimo então esse dinamismo explica agora é verdade a expansão do mercado interno acho que foi o principal aliás o único projeto consistente que o lulismo teve nesses anos e que foi um projeto que a gente conversa muito ad hoc ele foi sendo construído sem que isso tivesse no papel embora lá em 2001 nas resoluções do congresso do PT daquele ano falassem expansão do mercado interno mas ela foi acontecendo e a expansão do salário mínimo é espantosa só para comentar uma coisa que o Indy falou aqui é verdade que os empregos criados no lulismo empregos de 1 a 3 salários mínimos eram empregos com salários muito baixos mas uma coisa que um amigo economista o João Cicçu fala 1 a 3 salários mínimos só que 1 a 3 salários mínimos que valiam quase 400 dólares então de fato eram empregos relativamente precários mas em valores absolutos eram muito melhores do que 5 salários mínimos no governo Fernando Henrique é isso Índio eu não sei acho que a gente podia encerrar por aqui Antônio acho que está de bom tamanho não sei que alguém tenha alguma colocação a fazer eu li uma última coisa tem uma crônica na POI que saiu há alguns anos e está na rede que é o louco de palestra que é o sujeito que sempre fala eu quero fazer uma colocação que fala, fala, fala quem quis fazer uma colocação aqui fomos nós três que nos estendemos excessivamente aqui mas eu acho aqui que não conseguimos mudar acho que cumprimo um pouco aqui o papel que a gente se propunha leia o livro compre o livro eu acho que vale a pena até para falar mal fundamentalmente compre um livro que é final e você recebeu aqui com esse intuito também obrigado obrigado e aí Obrigado.